7 e 13. Vamos trazer agora mais informações sobre o caso do ex-guarda municipal acusado de matar três pessoas. Segundo o secretário de defesa social, Ricardo Felipe deu aula normalmente no dia dos crimes, em 3 de abril. Os colegas e o diretor da academia não perceberam comportamento incomum, mas no ofício enviado à justiça foi relatado que o agente saiu armado sem avisar e sem bater o ponto. Ainda de acordo com o documento, todos os exames psicológicos estão em dia. Todo guarda, para entrar nos quadros da guarda, ele tem que ser submetido a um exame psicotécnico. Depois disso, a cada dois anos, ele tem que ser submetido a uma avaliação psicológica feita por uma psicóloga credenciada pela Polícia Federal. E os exames dele estavam todos em dia e iam vencer em meados deste ano. Para nós, ele estava avaliado e estava em perfeitas condições para o trabalho. Esses exames atestavam, então, que ele não tinha nenhum comprometimento aí da saúde mental. Isso mesmo. Bem, isso daí funciona mais ou menos como a nossa carteira de habilitação, para poder dirigir carro. Então, a minha carteira vai vencer agora, acho que em 2022. 2022, beleza? 2022. Se no meio do caminho eu faço alguma bobagem, eu posso perder essa carteira, correto? Não é assim que funciona? Você comete lá infrações de trânsito, acumula pontos e você vai perder essa carteira e não estará mais habilitado a conduzir veículo automotor. Não é isso que diz lá o Código de Trânsito? Então, com o porte de arma é a mesma coisa. O que o pessoal da guarda está falando e o secretário está falando é o seguinte. Havia lá um atestado de condições mentais, o psicotécnico dando validade. Mas no meio do caminho, da data da emissão até a validade dele, aconteceram episódios que não podem ser desconsiderados. Como, por exemplo, perder o porte de arma pessoal. Isso já não seria um indício? A decisão judicial ali, do porte pessoal, já não deveria acender uma luzinha de alerta? Tá, mas eu não estou falando que é culpa da Secretaria de Defesa Social, apenas. Aí eu continuo com aquela pergunta e até agora ninguém conseguiu responder. Eu não sei o que acontece, mas até agora ninguém conseguiu responder. Por que, então, que ele perdeu o porte pessoal e não perdeu o funcional? Não tem como desvincular, gente. Não tem como desvincular. Continua sem resposta isso para mim.